E ainda na Colômbia, continuam as repercussões depois que o Exército de Libertação Nacional, o ELN, aceitou dialogar com o governo sobre um processo de paz. A insurgência do ELN vem pedindo o diálogo aberto franco, sem condições, construído entre a insurgência e o governo. E isso é novo no ELN. Antes o ELN falava da Convenção Nacional, a participação da sociedade civil e ser facilitadores do processo. Agora assumem de frente e reconhecem que o chamado que faz a senadora Piedacórdoba e colombianos e colombianas pela paz é válido. O diálogo tem que ser entre os atores que estão no conflito, o governo e a sociedade civil. O governo não impôs condições ao ELN, pôs condições às FARC, mas ao ELN não. Inclusive o presidente Santos falou abertamente quando lhe perguntaram sobre as FARC, que existiam algumas condições, o abandono do sequestro, do terrorismo, várias condições. Mas a UELN nunca falou de condições, porque a UELN é uma guerrilha que está em atividade política e social agora, não tanto de grandes ações armadas. de grandes ações armadas. de grandes ações armadas.